Não foste criado para estar um ser fibril, mas foste criado para revelar a glória de Deus em toda a esplendor e toda a beleza. Deus, quando criou Eva, removeu a costela do homem. Então, tem uma desvantagem ao nível do homem que a mulher não tem. Ele só tem uma costela, mas a mulher tem duas. Deus fez dormir o homem para meter isso tudo na mulher. Se o homem devia ver isso, dizia, aqui há injustiça. Aí não é normal, porque não somos iguais. Então, fui adormecido para tu poderes ficar cheia de confiança em ti própria e ver o potencial que tem em ti. Que ninguém te reduza. Não seja um tipo de Eva que, em não saber a autoridade dela, vendeu o poder. Ela vendeu a graça, vendeu a luz e, a esse momento, tivemos que sofrer para ir comer. Não seja desse jeito. Não seja tal mulher, dependendo do homem, para ir às compras, para comer, para vestir. Não, não seja uma assistada. Não seja aquela que vai negligenciar o seu marido. Mas levanta-o. Mostra o potencial da mulher. Mostra o valor da mulher como mostra a palavra de Deus. É o conhecimento promessido por qual nós fomos criados. Mostra isso. Levanta-te, mulher.